Música Meu nome é Sebastião Xavier Sobrinho, sou cooperado aqui da Ailgrim. Eu catava mais papelão, latinhas, pets, papel branco e PP, que é plástico duro. Música Essas pessoas que vão pular carnaval, a dica delas é que tem que separar os materiais, tudo no seu devido lugar, papel, latinhas, pets, plástico e não deixar junto com o lixo. Então deixar separado para os catadores pegar ou caminhando a prefeitura recolher. Música Há vezes eu escutava dificuldade, há vezes eu escutava muito material sujo, eu tinha que separar para poder levar o material limpo lá para o ferro velho. Música Música